Fala moçada, aqui quem tá falando é o Christian Aqui é o Leno Vamos mandar uma moda aqui apaixonada pra vocês aqui Quem tiver sofrendo aí, sofreu um bocadinho mais aí, beleza? Ô paixão! Mais ou menos assim, ó Você fala por aí que não me ama Você jura que já não sente mais nada Mas a noite é pesadelo em sua cama Solidão na madrugada Telefone na parede desligado E o meu nome em sua agenda rabiscado São sintomas de paixão mal resolvida De amor mal acabado Você deita, mas o sono se levanta Faz de tudo pra dormir não adianta Tá morrendo de saudade e puro orgulho Não vem me procurar Quem esqueceu não chora Quem chora ainda lembra Quando se esquece e rasga Não se rabisca a agenda Quem esqueceu não chora Nem rola pela cama Se ainda perde o som É que ainda me chama Oh gente! Oh gente! Lembra quando se esquece e rasga Não se rabisca a agenda Não se rabisca a agenda Um abraço! 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 Um abraço!